Banda Aloba Você é a bela, tá bom Tô indo, eu já perdi a guerra Você não vale gasolina no meu carro Você não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você quem chama ou sou eu quem vou correr Você não vale gasolina no meu carro Você não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você quem chama ou sou eu quem vou correr Antes de você pescar, sua roupa já vai tá descendo Banda Aloba Féria do amor Cê vai lá tocando, eu erro me ligando pra errar de novo Se eu aperto o beijo e meu coração no vermelho vai sofrer em dor Mas como é que não é assim seu beijo mais gostoso do planeta até Se na cama cê não faz amor Você é a bela, tá bom Tô indo, eu já perdi a guerra Você não vale gasolina no meu carro Você não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você quem chama ou sou eu quem vou correr Se não vale gasolina no meu carro Você não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você quem chama ou sou eu quem vou correr Antes de você pescar Sua roupa já vai tá descendo Eu já perdi a guerra Eu já perdi a guerra Eu já perdi Eu já perdi Se quer quem wyb jejai Eu já perdi Obrigado.